Maria Vieira é conhecida por não ter papas na língua. A atriz, de 64 anos, fez um ataque cerrado aos antigos colegas Ana Bola e Herman José e confessou não ser amiga de nenhum dos artistas. Tudo aconteceu quando um internauta escreveu um comentário numa publicação da atriz, se os posts são escritos pela Maria ou pelo, Manel, quero lá saber. O que conta é que acertam na moche. O resto são apenas palavras ocas. Maria Vieira foi implacável na sua resposta. Esse boato lançado sobretudo por duas víboras invejosas, a Ana Bola e o Herman José, dois dos piores seres humanos que eu conheci na vida e duas pessoas que eu não vejo e com quem eu não falo há já mais de 10 anos, ainda continua a convencer as pessoas mais idiotas e mais acéfalas, nomeadamente aqueles otários que perdem o seu tempo a ver programas deprimentes na porcaria da televisão e a ler revistas cor-de-rosa que se debruçam sobre a vida alheia. E não foi só. A eterna parrachita ainda acrescentou, mas mesmo que isso fosse verdade, que importância é que isso teria? Alguém se preocupa que o Marcelo Rebelo de Sousa e o António Costa leiam textos plantados em telepontos de textos esses que são escritos pelos seus assessores como se fossem seus. O objetivo dessa parelha de intriguistas do capeta sempre foi denegrir a minha imagem e apocar a minha pessoa, porque a inveja que os roe em relação à minha popularidade e à carreira internacional que eu tive e que eles nunca tiveram e jamais terão, é mais forte do que eles. E agora que eu sou um dos rostos mais destacados do Chega, a terceira força política nacional, e que fui eleita deputada municipal por Cascais para os próximos 4 anos, essas duas cobras devem estar a engolir mais veneno do que aquele que cospem. O longo texto de Maria Vieira chamou a atenção de outro seguidor. O verdadeiro amigo é o que respeita a opinião e a orientação de cada pessoa, escreveu. Maria Vieira reagiu ao comentário e acabou por fazer uma revelação, eu nunca fui amiga dessas duas criaturas. Tinha que os suportar, melhor ou pior, quando trabalhava com eles, mas nunca gostei nem de um, nem de outro. Mas isso acontece em todos os empregos, onde as pessoas têm frequentemente que conviver com quem não gostam, rematou. Música 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 Música